Olá, sejam todos bem-vindos, eu sou o Murilo e está começando mais um Conexão Bete. Esse é mais um espaço de diálogo da Bete Brasil para conectar você com a comunidade educacional e trazer os assuntos mais relevantes do setor. Hoje nós vamos falar sobre o uso de livros físicos e digitais nas escolas e quais os melhores caminhos para o aprendizado dos estudantes. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos a Marizane Pergentili, diretora regional da Rede Adventista do Grande ABC e Litoral Paulista. Marizane, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. Muito obrigada, é uma alegria falar com o seu público e falar também com o público da Bete, que nós somos credenciados e a gente está sempre junto aprendendo e participando com vocês. Legal, Marizane. Marizane, então, para a gente começar. Recentemente, o governo de São Paulo manifestou a intenção de substituir os livros físicos por digitais nas escolas, o que gerou uma grande repercussão. Gostaria de saber de você qual a sua avaliação sobre esse assunto e se é possível deixarmos de lado totalmente os livros impressos. Pois é, a gente conversou bastante sobre esse tema aqui, né? Talvez o grande impacto foi a notícia dada assim, sem preparo, sem estudo, sem diálogo. Não tem nem como a gente saber se esse projeto seria bacana, porque não houve um diálogo com os envolvidos, com a comunidade escolar, professores, os pais, os próprios alunos que são os usuários desse material, né? Então, tudo que não tem um diálogo, um estudo de caso, de repente um plano piloto, quando se trata de algo que vai ter um impacto tão grande, ele traz uma repercussão de susto, né? De apreensão e tira até a oportunidade de se estudar sobre o tema, né? É, foi um pouco acelerado, né? Essa divulgação, essa repercussão, enfim. Esse movimento que impacta muito, né? No ensino, na aprendizagem. Faltou um pouquinho mais de diálogo, você imagina. É isso. E o diálogo que você pega, por exemplo, a BNCC, né? Quantos anos houve de diálogo até ela chegar enquanto lei para nós, né? Agora, a gente está falando, assim, de uma vida inteira de material físico que, de repente, a gente recebe uma notícia de que agora ele sai do físico e vai para o digital. Então, realmente, essa questão aí da ausência do diálogo, do preparo, pode ter sido um grande motivo da rejeição, né? E como tem sido a experiência dos colégios da rede adventista nessa interligação entre o físico e digital? Quais são as propostas, as práticas que estão sendo adotadas na rede? Olha, essa integração, ela se acelerou na pandemia, né? A gente até se questionava, será que o nosso professor está pronto para usar tanta tecnologia, tantas ferramentas disponíveis no mercado? Eu confesso para você que, quando chegou, a gente pensou assim, acho que não vai rolar com todo mundo. Em especial, de repente, aquele professor que nem tinha toda essa referência tecnológica. E, de repente, os professores nos surpreenderam, eles deram aulas incríveis, os alunos ajudaram. Então, foi um caminho de troca. A gente vem usando já portal para conversar com os alunos, para eles postarem as atividades que eles fazem. Então, essa coisa, ela vem começando a ganhar espaço já... Eu posso dizer para você que antes da pandemia já tinha toda essa plataforma, mas depois ela se tornou parte da nossa rotina mesmo. Porque o aluno está no digital, né? Se você der, por exemplo, para um aluno, talvez, de um desktop, ele não saberia muito a linguagem. Mas, se você der o celular, ele conhece o sistema operacional, ele tecla melhor. Então, a gente até se questiona assim, o que seria ideal para ele um Chromebook? Um notebook? Mas, na verdade, a gente tem percebido que o próprio celular do aluno é a ferramenta mais conhecida. Então, o aluno já vem usando o celular dele, claro, direcionado, para fazer algumas atividades já há um tempo, mas dentro do sistema operacional que é conhecido dele. E, claro, sempre a gente vai ofertando recurso para quem, naquele momento da aula, não tem o seu próprio, né? Então, já é um diálogo que vem acontecendo, Murilo. Já vem há um tempo. Eu creio que tende a se expandir. Agora, dizer para você, a gente vai sair 100% do físico para o digital, ainda é muito precoce, né? Isso. E, recentemente, nós tivemos também o exemplo da Suécia, né? Que recuou a questão da educação 100% digital e voltou à utilização dos livros impressos. Então, gostaria de saber, na sua visão, esse manuseio, essa experiência do aluno com um livro físico, ele influencia, de alguma forma, na compreensão da leitura, do processo de aprendizado? Como é para você isso? Olha, talvez a mistura deles seja o segredo para este momento, né? Em educação, a gente não faz declarações assim é a única forma, né? Porque a gente tem diferentes inteligências, diferentes usuários daquela ferramenta, né? Você pega mesmo, por exemplo, o livro físico, hoje a gente tem livros de diferentes tamanhos, dependendo da faixa etária da criança ou do aluno, né? Alunos, por exemplo, com baixa visão, o livro dele é tamanho a 3. Então, você já tem uma comunicação, um hábito para isso, né? Então, o nosso aluno, talvez no futuro, ele caminhe para o digital, mas ainda é muito cedo para se dizer. Particularmente, eu gosto da... E a gente tem testado, vivido isso aqui, gosto dos dois caminhos. Por que tem que ser só um ou só outro? A gente ainda tem bibliotecas, não sei, você é muito jovem, mas houve uma época que a gente tinha enciclopédias. Seus pais devem saber, devem lembrar. Enciclopédias. Hoje, o aluno tem a mesma coisa atualizado no celular dele. Então, eu acredito que a gente possa caminhar ainda por um bom tempo carregando ambos. E aproveitando esse contexto, né? Você mencionou a questão dos professores, que é a parte fundamental desse processo, né? Queria entender como é que foi esse processo de formação, principalmente durante a pandemia e já no pós-pandemia, para esse manuseio, com essa digitalização, com essa tecnologia. Como é que foi esse processo com os professores ali, que são pontos-chave para que a educação, para que o ensino chegue de forma adequada aos alunos? Murilo, foi muita formação e muito diálogo. Para alguns professores, a gente levou o equipamento até a casa deles. Hoje, nós temos escolas onde o professor, ele recebe um Chromebook e ele faz todo, e leva para casa com o material didático dele. Está na mochila dele, tem um ponteiro. Ali, ele tem acesso às plataformas, ao diário online, a preparação das avaliações, atividades que ele sobe para a plataforma do aluno. Ele tem o livro didático digital, o professor tem, tanto o digital quanto o físico. Então, o professor pode hoje usar a plataforma para poder passar aqui na lousa para o aluno, o livro na forma digital, e ele vai conversando com o aluno e fazendo as atividades ou a correção ali. Mas ele também tem o livro físico. Então, eu acredito que tudo que a gente vai fazer demanda de formação continuada, que a gente tem o costume de fazê-la mensalmente. Todos os meses a gente guarda um tempo, nosso calendário e recursos para isso, para fazer a formação continuada mesmo, né? Porque o humano está sempre em evolução, né? Sempre com coisa nova, sempre novos desafios. Então, há necessidade de haver também um constante momento de formação, né? E aí fica tudo mais simples. E como tem sido a recepção dos professores nesse processo, e também a recepção dos alunos, né? Nessa interligação, nessa conexão, de ter o material didático ali impresso, disponível em sala de aula, mas também poder utilizar outras ferramentas, o celular dele, enfim, outras tecnologias. Como tem vivido isso dentro da escola? O professor, ele está sempre buscando se conectar com o público dele, né? Onde é que o público dele está? Está nos short videos, né? Está nos streams. A gente tem alunos que não sabem o que são as grandes redes tradicionais de TV, né? Ele está lá só na web. E o professor está sempre buscando se conectar. Então, por exemplo, hoje um professor de matemática, ele está sempre com a mesa digitalizadora dele. O professor da área de ciências, ele está sempre com os softwares para fazer algumas experiências virtuais, porque se ele fosse fazer fisicamente, ele poderia colocar em risco ele e a classe. Então, isso não deixa de acontecer. Você fazer uma viagem por dentro do corpo humano, hoje com óculos, você vê tudo, caminha por tudo, pode tocar. Então, o professor, ele está sempre buscando a linguagem do aluno para se fazer entender, né? A gente brinca aqui que a responsabilidade da comunicação é do comunicador, né? Então, se você não está me entendendo, sou eu que tenho que melhorar a minha performance. Então, por isso que o professor está sempre ali buscando trazer do conhecimento dele, mas aproveitando a linguagem, a cultura, o momento do aluno, de acordo com a faixa etária e com os recursos que ele tem. Um online seria um apoio, uma parceria para esse processo impresso também? Seria uma junção, no caso? Exatamente. E algumas aulas hoje, por exemplo, se pega as eletivas do Novo Ensino Médio, a gente já tem classes que são totalmente online, mas que acontecem no contraturno. A disciplina Projeto de Vida que nós temos hoje, para o Novo Ensino Médio também, ele tem uma disciplina chamada Projeto de Vida, material físico, mas metade do material está online. Ele faz as atividades lá na plataforma. Então, você vai trazendo as duas modalidades, porque aí você vai alcançando as diferentes personalidades, diferentes identidades, inteligências, facilidades, as skills dos alunos. Sim. E aqui é um outro ponto, trazendo um pouquinho para a questão dos livros didáticos. A participação do professor na escolha desses materiais que está nas resoluções PNLD. Queria entender para você como esse papel do educador, nessa escolha, nesse processo decisório do livro, ele influencia, ele contribui para a qualidade do ensino. Então, o professor, ele precisa conhecer a comunidade dele. Dependendo do bairro na nossa cidade, você alcança um público diferente do outro público. Então, o professor poder opinar na escolha do livro didático, se ele estiver inserido naquela comunidade, faria muita diferença. Às vezes, você tem na mesma escola alunos que já rodaram o mundo, e outros que nunca mudaram de estado, não conhecem um outro estado. Então, essas realidades, esses novos desafios, quando o professor tem a oportunidade de trabalhar na escolha do material didático, ele também abre para atender, através do projeto político-pedagógico da escola, a comunidade onde ele está inserido. É claro que um professor recém-chegado, ele talvez ainda não conheça, mas ele sabe que é importante, pelo menos para aquele estado. A gente gastar um tempo grande aqui, falando de Cerrado, por exemplo, no estado de São Paulo, talvez não tenha a mesma relevância do que é para alguém que mora no Cerrado, que vive no Cerrado, se alimenta do que vem de lá, a sua família foi de lá. Então, aí de novo a gente volta para o digital. O digital pode te levar para passear nesse mundo, numa aula no metaverso, a visita a grandes museus e tudo mais. Então, é muito além, eu acho, do que o livro físico ou impresso, mas a participação do professor no como, no que, claro, dentro de uma base nacional, como ele chega lá. Então, sempre que é possível naquela comunidade o professor participar da escolha, tanto melhor. E também é possível entender as particularidades de cada região. Acho que isso conta muito, quando você vai passar, vai transmitir conhecimento para um aluno, você entender a realidade dele, acho que isso faz total sentido. No nosso caso, que a gente tem uma editora própria, a rede tem uma editora própria. Então, os próprios professores da rede são os autores dos livros. E aí a gente vai fazendo por fascículos. Então, pode ser que lá no Norte tenha um fascículo que não tem no Rio Grande do Sul. Ou um fascículo adicional dentro daquele material didático. Então, a gente vai podendo ofertar para o nosso público algo mais individualizado, regionalizado, dentro da necessidade ali. Ah, legal. A rede tem o seu próprio material didático ali. Tem, tem uma editora que cuida tanto do material físico, digital, e da formação de grande parte dos professores dentro desse material. E vai fazendo comissões para os professores de diferentes estados do Brasil e ir avaliando o material didático que a gente faz para poder alcançar os regionalismos. e qual a periodicidade desse material de atualização, enfim, de entrega em estado de aula? Olha, é para ser pelo menos a cada três anos você ter atualização. Mas a gente já está chegando no ponto de conseguir atualizar ele anualmente. porque, como eles são fascículos, né? O que, claro, o material de 2025 ele estaria sendo feito agora, né? Para dar tempo de passar em revisão e tudo mais. Mas, no máximo, a cada três anos todo o material passa por uma nova impressão, né? Não, bacana, superlegal. E agora, trazendo essa questão ali do físico, digital. Como que as escolas, elas podem se organizar? Elas podem desenvolver uma proposta pedagógica? Eu sei que você já mencionou da questão do diálogo, da integração. Mas como desenvolver uma proposta que contemple o físico, digital? Quais são os caminhos daqui para frente, Marisane, né? É posto que a tecnologia está posta temos que conciliá-la de alguma maneira. Quais são os caminhos para isso? Talvez a gente devesse trazer para as nossas rodas de formação e de conversa tanto do professor, né? Do educador, com os gestores, com as famílias, né? Os pais. Porque, para alguns pais, a nota ela ainda tem um peso extremamente grandioso. Muito mais do que a participação, né? Então, se a gente pudesse, de repente, trazer para o diálogo isso com o aluno. Trazer, ofertar o melhor dos dois mundos. Eu tenho meu livro físico, onde eu escrevo, onde eu mantenho a minha coordenação motora fina. Mas eu também tenho o digital, que é o meu cotidiano. A maioria das crianças hoje passa pelo menos aí três, quatro horas conectados, né? Sendo muito otimista, né? Alguns muito mais. Mas se o professor conseguir unir os dois mundos, trazendo, levando o aluno pelo digital, para um mundo onde o físico não alcança, como grandes bibliotecas, aulas no metaverso, aulas em laboratórios experimentais, óculos 3D, e, enfim, uma infinidade de outras possibilidades, né? Porque essa onda agora do material físico, material digital, é mais uma que, na educação, a gente vem vivendo mudanças contínuas, porque o nosso público muda continuamente, né? Então, eu me lembro, quando surgiu o Enem, antes a gente ensinava a não decorar tabela periódica, e a gente perguntava para ele, qual é a fórmula química da água? Depois chegou o Enem, ele trouxe uma pergunta que a gente não tinha como rotina, sabe? Ele disse assim, como verificar se uma garrafa de água foi adulterada? Poxa, aquilo mudou o nosso jeito de ensinar, porque agora a gente pensava assim, como que eu trago esse conteúdo para a vida do aluno? O que é mais importante? Saber a fórmula química da água, ou saber se a água foi adulterada ou não? Por que não pode ser as duas coisas? Então, agora que está o digital e o físico, talvez a gente possa ter o mesmo olhar, né? Por que não as duas coisas? Com a moderação, respeitando o limite, respeitando o cansaço, respeitando a limitação da ferramenta, mas não parar no tempo, né? E talvez não trazer uma coisa radical, de uma vez só, mas trazer de novo, né? A gente volta para o diálogo, para análise, feedbacks, para que a gente possa entregar para o nosso aluno o melhor, que é o futuro. Que ele esteja preparado para ser um bom cidadão e usar as ferramentas que estão disponíveis no mercado. Perfeito, perfeito, Marizane. Muito bom, viu? E aí, para a gente entender a orientação que você daria, eu sei que você já mencionou, para os educadores que estão nessa fase do processo digital, do físico, que tem essa discussão, e como você enxerga esse debate aí a longo prazo no futuro? Como você vê a nossa... Como seria uma sala de aula do futuro, Marizane? Olha, eu diria, não feche as portas, sabe? Mantenha a porta e o coração aberto. Para aprender novas ferramentas e para reviver aquelas antigas também. Não precisa ser tudo excludente. Não feche as portas. O educador está sempre buscando inovação, um jeito diferente. Professor, ele viaja de férias e ele compra coisas onde ele vai para poder trazer para dar aula. Você pega um professor de biologia, ele vai para o outro estado, ele traz conchas, ele traz pedras, porque aquilo faz parte da vida dele, essa coisa do desafio de estar a ensinar. Então, não feche as portas. A gente não sabe o que o futuro nos reserva, né? Então, se o físico é a nossa raiz, o digital pode ser as folhas, as flores, os frutos que vêm para dar significado, para dar mais sentido. Então, enquanto educador, a gente vai estar sempre buscando, sem fechar a porta e coração, pensando sempre no melhor para o nosso aluno. Perfeito, Marizane, viu? Felizmente, nós estamos ficando por aqui. Queria muito te agradecer por ter topado participar, por ter batido esse bate-papo aqui conosco, viu, Marizane? Muito obrigado. Foi um prazer recebê-la, viu? Uma alegria. É isso. Conexão Bete fica por aqui. Ele está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Você também acompanha todas as nossas novidades nas nossas redes sociais, Bete Brasil. Acesse também nosso site, brasil.betshow.com e fique por dentro de todas as nossas atualizações. É isso. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.